A gente também criou um quadro muito interessante aqui no programa, que é Pérolas da Internet. Então eu vejo bastante, eu viajo bastante na internet procurando coisas interessantes para mostrar aqui no programa, tá? E a gente vê vídeos muito interessantes, vê vídeos engraçados, e aí eu criei o quadro Pérolas da Internet. Então acompanha um pouquinho de alguns vídeos que eu achei na internet para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti